Conceição Evaristo é uma escritora que contribui incansavelmente para os debates sobre as questões raciais de classe e de gênero. Vencedora do prêmio Jabuti em 2015, na categoria Contos e Crônicas, a escritora tornou-se referência internacional, por sua escrita feminina e negra no Brasil. Ela participou do ciclo de debates na Caixa Cultural, que falou sobre a escrita da mulher, e agora conversa com a TV PUC-Rio. Primeiramente, obrigado por participar aqui com a gente. A senhora cresceu em uma favela em Belo Horizonte e escrevia sobre as dificuldades que passava no dia a dia. De que forma essa relação com a palavra desde cedo se reflete na literatura que a senhora faz hoje? Olha, é como você falou, eu tenho dito e afirmo isso até com um certo orgulho. Eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Eu acho que essa condição, essa situação particular da qual eu me orgulho tanto, ela aguçou o meu ouvido. Por exemplo, eu tenho um encantamento com as palavras. Eu sou, apesar, por exemplo, que eu não sou uma pessoa que tenho pendências para a música, eu não sei dançar, eu não sei cantar, mas várias pessoas afirmam que o meu texto é muito melodioso. Então, a cadência das palavras me encanta muito. O ritmo, preste muita atenção no ritmo das frases. Normalmente, o meu texto, quando eu tenho tempo, quando eu quero experimentar como está o texto, eu leio o texto alto para eu mesma escutar. E também é aliado. Como eu sou mineira e Minas é muito marcado pelas culturas bantas, eu gosto muito de levar para o texto também palavras que a minha família ainda fala muito e são palavras de origem banta. E isso causa também um ritmo ao texto, porque as línguas africanas são muito tonais também. E eu gosto muito de... que eu até vou chamar essa gramática do cotidiano, né? Trabalhar em cima dessa gramática do cotidiano, aproveitar mesmo um linguajar do povo, que é um linguajar que eu conheço bem. Como a senhora vê a mulher negra hoje inserida na literatura brasileira? Pois é. Essa é uma grande história, né? Eu acho que se a gente for pensar na representação das mulheres negras na literatura brasileira, nós vamos ver uma série de estereótipos que nem dá tempo de enumerar aqui. Hoje, principalmente, a partir de uma autoria afro-brasileira, a partir de uma autoria de mulheres negras, há um exercício até consciente de escolha mesmo, de elaboração dessa personagem. Não vamos dizer que muitas vezes a gente até não pode cair ou ter até alguma herança de estereótipos, porque nós fomos formados dentro dessa literatura que nos estereotipiza. Então, por mais que a gente esteja atenta em alguns momentos, a gente resvala também. Mas há um grande desejo de construir essas personagens negras de uma outra forma, colocar as mulheres no centro da cena, colocar sentimentos nessas mulheres, não somente uma sexualidade, porque isso marca muito essa representação da mulher negra, não só a representação literária, mas o imaginário que a sociedade tem em relação às mulheres negras. Então, a gente procura justamente colocar essas mulheres negras no centro da cena, trazer seus filhos também para comporem aquele universo literário e borrar mesmo com essa imagem que persegue a literatura brasileira, Rita Baiana, Gabriela Cravoquianella e outras. A senhora se tornou uma referência internacional, de uma literatura que aborda essas questões éticas, questões de gênero. Quais eram as suas referências quando a senhora começou a escrever, quando era criança, adolescente? Aí você vê, as minhas referências, na verdade, não eram referências negras, porque se hoje essas referências negras ainda são escassas na literatura, imagine quando eu era menina. Eu não conhecia essas referências negras na literatura. Aliás, a única personagem negra que eu conheci na literatura quando eu era pequena foi o livrinho, mesmo assim, era uma boneca, A Bonequinha Preta, de Alain de Lisboa, de Oliveira, que eu até uma vez teve uma dramatização na escola, eu estava com meus sete anos, eu até me vesti de bonequinha preta. Então, a minha infância não teve essa referência no texto escrito de personagens negras. Eu não sabia de autores, tanto de autoras como de autores negros. Quer dizer, quando eu já chego no ginásio, aí sim, vai vir Machado de Assis. E na faculdade, independente disso, eu encontro esses personagens. Leio Machado de Assis, Lima Barreto, esses mais conhecidos, Cruz e Souza. Mas esses personagens, eu só vou pensar esses personagens, ou esses autores, aliás, eu só vou pensar esses autores, apesar de uma perspectiva negra, quando eu já estou aqui no Rio de Janeiro, no movimento social negro. É no movimento social negro que eu vou, inclusive, conhecer Maria Firmina dos Reis, é que eu vou conhecer os escritores das antiguas colônias portuguesas. Por exemplo, Agustineta, eu fui descobrir o Agustineta com o livro dele, Poemas da Liberdade, o Angolano. Eu fui conhecer dentro do movimento social negro, porque no curso de letras também, eu comecei meu curso de letras em 76. Eu que, já no curso de letras, eu comecei a trabalhar com a representação do negro na sociedade brasileira, na sociedade, na literatura brasileira. Mas não faz parte da minha formação, pelo menos até a graduação, essa autoria negra. E a senhora acredita que exista uma diferença na literatura produzida por homens e por mulheres? Olha, acredito. Em determinados aspectos, eu acho que há, sim. Mas há, justamente, a partir que, eu acho assim, se a autora coloca ali toda a sua subjetividade no texto, eu acho que pode marcar a diferença. Mas, às vezes, eu fico pensando também que isso é uma escolha. Se ela quiser escrever das suas experiências como mulher, ou deixar o seu texto se contaminar com essa experiência, eu acho que essa diferença pode existir, sim. Se os textos falam sobre a escrevivência, o que seria isso? Pois é, a escrevivência. Essa história tem rendido uma série de pensamentos mesmo, de perguntas o que seria essa escrevivência. E é interessante que, quando eu uso esse termo, eu uso de uma forma muito natural. Eu não tinha intenção de criar conceito nenhum. E, na verdade, a escrevivência, a gente pode pensar... Quer dizer, eu tenho dito, tudo o que eu escrevo, inclusive a minha própria escolha da minha matéria do mestrado, que eu fiz na PUC, com a professora Pina Coco, a minha, o meu doutorado, tanto os textos ensaísticos que eu crio, e a minha literatura, e o meu texto literário, a minha produção literária, ela é profundamente marcada pela minha condição de mulher negra. Quer dizer, essa minha condição de mulher negra na sociedade brasileira, de mulher negra, oriundo das classes populares, essa minha condição vai interferir no que eu quero narrar, como eu quero construir essas personagens, o que eu quero levar para o texto, o que eu acho que deve levar para o texto. Então, isso é uma escolha que está muito relacionada com a minha vida, com a minha experiência pessoal, com a minha subjetividade. Isso não significa que tudo o que eu escreva eu vivi, até porque eu teria de ser múltipla, teria de ser, se eu fosse viver tudo o que eu escrevi, eu seria uma mulher multifacetada, seria homem, seria criança, seria velho, seria hétero, seria homo. Então, não quer dizer que tudo isso eu tenha vivido. Agora, a vida é realmente a vida, o cotidiano, os acontecimentos, as histórias que eu escuto, algumas experiências que eu vivi, isso é realmente o arcabouço da minha literatura, do meu texto literário. A senhora demorou 20 anos para publicar o seu primeiro livro, isso foi um problema? Quais questões a senhora acredita que estão envolvidas nesse fato? Olha, eu mandei esse livro para algumas editoras, eu tinha a impressão que voltava do mesmo modo que foi. não tinha, como se diz, uma carta de apresentação, não era conhecido de nenhum grande autor, ou autora que pudesse ter uma carta de apresentação. não conhecia ninguém que trabalhasse na editora que meu material chegasse, essas coisas tem, 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 como é que fala? abrem caminhos, né? Não conhecia nenhuma pessoa na editora que meu material chegasse, esse material pudesse, pudesse ser lido. Então, esse material, às vezes eu tinha a impressão que esse material, da mesma maneira que ele chegasse, que ele chegava, ele voltava. Ora, se eu fosse uma pessoa, por exemplo, sobrinha de um escritor tal, ou se a minha família conhecesse um, ou aqui no Rio conhecesse um escritor tal, talvez esses textos passariam, pelo menos seriam lidos. Quer dizer, naquela época lá, recebi um texto de Conceição Evaristo, que Conceição Evaristo é essa? Quem é? E talvez um entorno, pessoas que fossem da literatura também, não estavam muito preocupadas, que poderiam talvez até dizer, leva numa editora tal, essas pessoas também não estavam muito preocupadas. A senhora acredita que os autores negros, brasileiros ou africanos, são poucos estudados? A obra deles deveria ser incorporada no currículo das universidades, por exemplo? É, porque o que a gente vê com os autores africanos? Quer dizer, há muito tempo eu terminei o meu doutorado, que já tem uns cinco anos, então estou fora da universidade. Mas o que a gente vê com os autores africanos, ou com esses autores afro-brasileiros? Eles são estudados, depende muito mais, por exemplo, os cursos de literaturas africanas, foram cursos que as pessoas tiveram também uma certa dificuldade, os professores pioneiros tiveram também uma certa dificuldade para implantar os cursos de literaturas africanas. E o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem até uma gama considerável, eu digo considerável, em termos de qualidade. Hoje a gente tem uma gama considerável de pesquisadores e de pesquisadoras que se interessam tanto pelas literaturas africanas, como também por essa autoria negro-brasileira. Mas ainda são situações pontuais. Um pesquisador, alguns pesquisadores da UFMG, alguns de Brasília, alguns daqui da UFRJ, alguns da USP, estou falando também de literaturas africanas de língua portuguesa. Então, nós temos essa gama, que é uma gama que faz uma escolha pessoal e sem sombra de dúvida. Eu acho que quando a gente pensa que a literatura tem uma relação direta, apesar de ser um fenômeno autônomo, mas ela pode ser lida também como um texto que traz a identidade do teu povo, Então, ler a literatura brasileira, por exemplo, desprezando determinadas obras, desprezando determinados autores, é ler uma nacionalidade capenga. Muito obrigado pela entrevista. É encantador ouvir a senhora falar. Bruno Barros, para a TV PUC-Rio.